Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V galera e hoje é só para me dar um aviso aqui para vocês galera Só para me explicar um pouquinho o que está acontecendo aqui no canal, beleza? Vocês estão percebendo aí mano, que tem uns dias já que não sai nenhum episódio da série de vida real galera É porque infelizmente galera, o GTA atualizou mano e com isso os mods no GTA pararam de funcionar cara Ou seja, não dá para usar os carros brasileiros no GTA V por enquanto Vocês podem ver que até na série vida do crime está sem mods, é por causa disso mesmo galera Aí vocês podem falar assim, ah mas tem gente que está usando mano Tipo o LP por exemplo, o LP ainda continua usando galera, por quê? Porque o LP grava no 5 Reborn, entendeu? E eu não gravo no 5 Reborn, claro que eu já gravei lá muitas vezes, entendeu? Mas eu não gravo, não é, vamos supor, não é normal meu gravar no 5 Reborn Para ele já é normal, entendeu galera? Por isso que não está saindo o episódio da série de vida real por esses dias Mas mod de polícia continua saindo galera, inclusive amanhã tem mais episódios de mod de polícia, beleza? E mais uma coisa que eu quero falar com vocês Vida do crime acabou mano? Não galera, vida do crime não acabou, beleza? Mas vai acabar Ah RD, mas por que que vida do crime vai acabar mano? A série é tão boa, a série é a que mais dá visualização no seu canal Não sei o que que tem Galera, é porque tudo um dia na vida tem que acabar, entendeu? Tudo tem que acabar mano E vida do crime vai acabar sim Vai acabar, mas só que vai ter uma segunda temporada galera Vida do crime vai acabar, mas vai ter uma segunda temporada E a temporada vai começar quando RD? A segunda temporada vai começar em junho galera Em junho, beleza? Vai começar em junho É, vida do crime vai acabar agora no início de abril Entendeu? E a segunda temporada vai começar em junho Porra, mas a gente vai ficar todo esse tempo sem vida do crime? Não galera, eu tenho uma surpresa aí pra vocês, entendeu? Eu não queria nem anunciar essa surpresa desse jeito Mas eu vou anunciar porque tem muita gente aí com medo, entendeu? De vida do crime acabar Nós, entendeu? Nós, os periquitos Eu particularmente aqui Eu vou fazer um filme galera De vida do crime, entendeu? Eu já tenho o roteiro do filme todo pronto E vou fazer um filme da série vida do crime Vou contar com a ajuda aí da galera que grava comigo Pra eles me ajudarem nesse filme Já bolei o roteiro do filme Já tá tudo pronto É só começar a fazer Mas por que que você já não faz? Porque a gente não tem tempo galera Enquanto a série estiver rolando Não dá pra fazer esse filme Porque a gente vai perder muito tempo Gravando esse filme Cenas que vão sair erradas A gente vai ter que repetir, entendeu? É por isso aí Mas vocês podem comemorar Que vai sim ter um filme da série E vida do crime, beleza? O filme vai sair No intervalo das temporadas, entendeu? Acabou a primeira temporada Aí eu já vou marcar a data Pra sair o filme, beleza? E em junho já começa a segunda temporada Com novas histórias Novos roteiros E vai ser bem legal galera Eu espero que vocês gostem, beleza? E um aviso que eu não queria dar Mas eu tenho que dar, entendeu? É que hoje No exato momento que esse vídeo tá saindo Hoje, segunda-feira Não vai ter vida do crime Eu sinto muito galera Falar isso aí Mas hoje não vai ter vida do crime Vida do crime só quarta-feira, beleza? Eu vou saltar mais um aviso lá Quando estiver quase na hora do Episódio de vida do crime sai Porque muita gente não vai assistir esse vídeo Entendeu? Muita gente não vai assistir esse vídeo E vai ficar se perguntando depois Por isso que eu vou soltar mais um aviso lá Pode ficar tranquilo Mas por que não vai ter vida do crime? Porque ontem foi domingo Galera, a gente não conseguiu gravar no sábado Ontem foi domingo E a galera A gente não conseguiu reunir a galera Pra gravar o episódio Sem o pessoal não dá pra gravar, né galera? Tem um roteiro Não dá pra mudar o roteiro assim Entendeu? Precisava só Tava disponível No momento Eu, o Alisson, o Cody Entendeu? O Zeca E o InGames Inclusive o canal deles Tá aí na descrição Pra você que ainda não conhece Beleza? E tipo Só com a gente Não dava pra gravar a série Ainda mais porque o Alisson É da equipe rival Lá na série Se ligou galera? E por isso que hoje Não vai ter vida do crime Mas quarta-feira Já tem vida do crime Normal Galera Não me culpe Não culpe a galera Porque todo mundo tem uma vida Fora do YouTube Entendeu? Todo mundo tem mais coisas Pra fazer Mas é por isso aí Essa série Pra gente tá começando A produzir o nosso querido Filme de vida do crime Que agora eu sei Que vocês vão tanto aguardar Beleza? Ainda não tem uma data Pra sair Mas vai sair galera Vai sair E eu já tô anunciando O filme aqui Porque Pra depois galera Muita gente não falar Que fulano Com certeza Alguém vai escutar Isso aqui Vai fazer o filme Que eu sei que vai fazer Entendeu galera? Pra depois que sair E não falar Que eu tô copiando Porque eu não preciso Copiar ninguém Viu galera? Graças a Deus Minha mente é muito fértil Eu consigo bolar Bastante história Na minha mente aqui Beleza? Então é isso aí mano Era esse o aviso Que eu tinha dado a vocês aí Assim que os mods Voltarem a funcionar A série de vida real Vai voltar Normalmente Entendeu? Vida do crime Vai acabar Mas só que a primeira temporada Em junho Vai começar a segunda temporada Beleza? E no intervalo das temporadas Vai ter um filme aí Pra vocês Com duração de mais ou menos Duas horas Beleza galera? É isso mesmo Vocês tanto queriam Então vai sair aí Um filme Com duração de duas horas Sem contar o último episódio De vida do crime Que vai ser grande Pra caramba também Beleza? Então é isso aí mano Hoje não tem Seis e meia Hoje não tem vida do crime Galera Se vocês quiserem Eu posso estar fazendo Uma live de GTA 5 online Zoando com a galera Deixa aí nos comentários Se vocês vão querer A live Beleza? Que eu vou estar fazendo Fechou? Então é isso aí galera O aviso Que eu tinha Pra dar pra vocês E mano É isso aí Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau